Olá, internauta! Eu me chamo Gleidson Carvalho, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova. É uma grande alegria estar com você por meio desses vídeos e nós vamos falar de um assunto muito importante para a Igreja e para todos nós cristãos, os sacramentos. Bom, a palavra sacramento, ela quer dizer um meio que sagra ou então algo que santifica. É uma palavra que vem do latim sacramento e, na verdade, a sua origem não está tão associada àquilo que nós conhecemos hoje dentro da Igreja, como os sacramentos que nós vemos dentro da Igreja, por exemplo, o batismo, a eucaristia. Inicialmente, ela significava um juramento militar, portanto, os jovens que queriam entrar no exército romano, eles precisavam fazer um juramento, ou seja, uma mudança de vida, portanto, o sacramento vem dessa origem, era um juramento militar, um juramento que comportava não só um aspecto jurídico, mas também um aspecto sagrado, porque, se preciso for, o jovem daria a sua vida por aquela causa. A nossa Igreja Católica A nossa Igreja Católica, ela possui duas tradições fundamentais, uma tradição oriental e uma tradição ocidental. Na tradição oriental, a palavra usada para designar aquilo que nós conhecemos como sacramento era a palavra mistério. Quando a Igreja ocidental foi traduzir esta palavra do grego para o latim eclesiástico, ao invés de traduzir misterion como misterium para o latim, a Igreja preferiu traduzir como sacramento, porque as duas palavras, misterion e sacramentum, tinham o mesmo significado. Mas por que a Igreja não traduziu como misterium, seguindo o misterion do grego? Porque, no Ocidente, a palavra mistério não era bem compreendida. Ela dava uma impressão de uma religião dos mistérios, aquelas religiões secretas. E, para proteger o significado dessa palavra, a Igreja traduziu como sacramento. No Oriente, eles tinham o exato entendimento dessa palavra, no Ocidente não. Por isso, a palavra mistério foi traduzida como sacramento. E assim permaneceu até os dias de hoje. A palavra sacramento, ela traz em si cinco elementos importantes. O primeiro deles é que todo sacramento é uma coisa sensível. Ou seja, nós podemos captar com os nossos sentidos, pelos nossos sentidos. O segundo elemento é o seguinte. Essa coisa sensível, ela transmite um outro significado, um significado mais profundo, que é a graça de Deus. O terceiro elemento, todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. Não existe sacramento que não tenha sido instituído por Ele, diretamente por Ele. O quarto elemento que o Catecismo nos diz é que todos os sacramentos pertencem à Igreja. Eles estão ligados à Igreja. Não existe sacramento sem a Igreja. As duas coisas não podem se separar. E, por fim, temos o quinto elemento. Todos os sacramentos possuem uma eficácia sobrenatural. Eles produzem na nossa alma uma eficácia. Eles produzem uma graça na nossa alma e, portanto, na nossa vida. E, unidos aos sacramentos, nós temos a palavra. É ela quem vai trazer essa eficácia na nossa alma.